E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje vou tá vlogando o meu dia. Espero muito que vocês gostem, já deixa seu like, se inscreve no canal se você for novo, ativa o sininho pra ser notificado quando eu postar os próximos vídeos, me segue nas minhas redes sociais, vai tá aparecendo aqui. Vou deixar também minha caixa postal caso você queira mandar alguma cartinha ou algum presentinho. É isso, então, bora começar. Bom, gente, como vocês podem ver aqui, ó, ainda estou de pijama, né? Só que não acabamos de acordar, faz tempo a gente acordou, já é meio dia, meio de meia por aí, né? Só que aí a gente não acordou pra vida ainda, hoje tá tipo um dia chato, sabe? Parece domingo, tá tedioso. Então vou começar a mexer pra vida, né? A gente já fez o almoço lá, vou almoçar, depois vou tomar um banho e aí eu vou mais esse quarto aqui, né, que tá precisando, ó. Tá bem bagunçadinho, tá vendo? Enfim, tá uma baguncinha aqui, vou limpar, vou organizar e vou mostrando tudo pra vocês, né? Então, primeiro bora lá almoçar, né? Pedro Miguel está aqui, né, meu neném? Oi? Vai fazer uma bagunça aí, né, neném? Tá solucionando. Vamos lá, papá? Vamos? Vamos, papá? Vamos, papá, vamos? Vem. Papá, né? Ó, gente, eu coloquei o almoço aqui de hoje e hoje não tem feijão. É arroz, linguiça, tomate e cebola caramelizada. Ó, gente, eu coloquei o almoço aqui de hoje e hoje não tem feijão. Ó, gente. Ó, gente, banho tomado, pronto pra agir pra vida, né, começar a arrumar esse quarto que tá precisando. Vou mostrar pra vocês o antes, né, como é que tá, pra vocês verem a diferença no final. Ó, começando aqui com a mesinha, tem algumas roupas que eu preciso dobrar, ó. Tem roupa do Pedro Miguel, tem outras roupas aqui também. Tem que colocar a capa nesse travesseiro aqui. Aí tem que trocar isso aqui de lugar, porque isso aqui fica de cá e a inglite fica de lá, né? Ali eu preciso passar um paninho e organizar também, ó, que os trem ali tá tudo faltando, porque tá tudo espalhado pelo quarto. Aí aqui em cima eu preciso organizar, passar um paninho também, ó, que tá bagunçado. É, arrumar suas gavetas aqui, né? Aqui em cima a mesma coisa também, tem que passar um paninho, organizar, colocar cada coisa em seu lugar, né? E aqui é onde tá pior, né? Tem que colocar o lençol direitinho, dobrar as cobertas e dobrar aquele tanto de roupa ali, ó. Tem que colocar o lençol direitinho, dobrar as cobertas e dobrar aquele tanto de roupa ali, ó. Tem que colocar o lençol direitinho, dobrar as cobertas e dobrar aquele tanto de roupa ali, ó. Tem que colocar o lençol direitinho, dobrar as cobertas e dobrar aquele tanto de roupa ali, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vindo pra cá, troquei aqui de lugar, né, coloquei pra cá e também passei o paninho aqui. Aqui a mesma coisa, organizei, coloquei os produtinhos ali, coloquei os produtinhos aqui, tirei o que não era daqui, passei o paninho, arrumei aqui as gavetas, ó. Só essa daqui que não quer fechar porque tá cheio, ó, tá vendo? Mas tá tudo arrumadinho, só tá cheio mesmo. E aqui a mesma coisa também. E aqui a mesma coisa também, tirei as coisinhas daqui, deixei só o que é daqui, ó. E tá vendo? E tá vendo aqui é onde fica as fraldas do Pedro Miguel. Acabou, então a gente vai lá no mercado comprar, porque já não tem mais nenhuma, né? Então, a gente vai lá agora. E, ó, aqui arrumei também. Aí aqui fica o lugar do sapatinho dele que tá com ele, ó. Tá aqui brincando com o sapatinho. E aqui, gente, a cama também, ó. Eu troquei o lençol do Pedro, dobrei aquelas roupas que tava aqui, que aquelas roupas eram as roupas da Xen, que eu tava gravando o vídeo, né? Coloquei o lençol aqui, né? Dobrei as cobertas e, enfim, arrumei aqui de uma arrumadinha ali também, ó. Coloquei as toalhas, a almofada e aí tá assim. Gente, pra vocês terem um pouquinho de noção, agora já é 3 horas, então eu vou fazer meu lanche da tarde pra gente aqui comer, né? E aí depois a gente vai lá no mercado e compra a fraldinha do Pedro, porque eu acho que eu também vou comprar algumas outras coisinhas também. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 itens mas bem legal comprei isso a CIDADE NO BRASIL E aí a cor, gente, veio aleatória Não fui eu que escolhi, ó Mas eu achei bem molinho, não sei se é assim mesmo Mas eu achei bem molinho E é bem pequenininho, não é muito grande não, ó Tá vendo? Quase o tamanho da palma da minha mão Mas é bem bonitinho, né? É bem fofinho E isso aqui é bem molinho mesmo Aí quando eu for fazer um bolo, é mais fácil pra não ter que ficar passando a mão, né? Enfim Próxima comprinha é esse daqui, ó Colocar a escova de dente Que eu acho meio Nojento, né? Ficar, tipo, aberto, né? A escova de dente Aí eu tento sempre guardar enroladinho Aí nisso aqui vai ajudar, né? Aí eu coloco aqui, ó, calma A escova de dente E tampa, ó E o legal é que veio um rosa e um azul Aí dá pra ser um pra mim e um pro Manuel Eu vou pegar a escova de dente ali pra mostrar pra vocês Aqui, ó, gente, tá vendo? E é da mesma cor, gente Olha só, que lindo, super combina Coloco a escova aqui, ó E pronto, ó Dá até pra deixar no banheiro Ficou muito bonitinho Gostei Próxima comprinha Esse negocinho aqui, ó, gente Tá um moldezinho De formato de gatinho, ó Ai, que coisinha fofa Eu comprei Pra fazer biscoito E aí É... É, fica o formatinho, né? Biscoito, bolo, pão Eu comprei mais pra fazer os lanchinhos do Pedro Miguel Pra ficar uma coisa mais diferente Mais fofinha Mas, enfim Dá pra fazer vários biscoitinhos assim, ó Fica muito bonitinho Isso aqui é bem firme, ó Bem firmezinho mesmo, gente Acho que na hora que for fazer facilita, né? Porque tem uns que é molinho E aí fica difícil Mas esse aqui É bem firme Próxima comprinha Foi esse piercing aqui, gente Eu comprei um piercing no septo Eu já cheguei a falar aqui no canal Mas eu sempre tive vontade de furar o septo, né? Que eu acho muito lindo Só que eu não tenho coragem, né? E também falam que fede muito Aí eu fiquei com receio Aí eu fui e comprei um piercing falso, né? No septo Pra ver como é que ficaria, ó E veio dois Eu nem sabia que era dois, ó Vou colocar um aqui pra vocês verem Ó Olha só Ah! Esse aqui eu nem tinha colocado ainda Gostei Esse aqui eu já experimentei, ó Era desse jeitinho aqui que eu queria pôr, gente Muito lindo Mas eu achei que nem deu tanta diferença assim em mim, sabe? Ainda bem que eu não furei, né? Que se eu furasse eu nem ia gostar O bom de usar o falso é que eu posso tirar a hora que eu quiser e tal E é assim, ó Aí veio dois Gostei bastante também Enfim Próxima comprinha Gente, ó Lembra aqueles panos que eu falei, gente? Que eu tinha comprado e tal Como eu gostei muito Eu fui lá e pedi outros Aí eu vou mostrar aqui pra vocês Porque o outro eu não tinha mostrado e abrindo, né? Só mostrei aqui na hora que eu fui usar São três paninhos, ó Eles são bem bonitinhos E as cores são aleatórias, né? Aí veio o rosinha, ó Vem um desenho aqui, tá vendo? Esses panos é muito bom, gente Pra limpar fogão Limpar geladeira Limpar mesa Limpar espelho Ó o verdinho O verdinho ainda não tinha Eu tinha o rosa, roxo e azul Agora eu tenho essas duas cores novas, ó E o laranja Muito, muito bom Hoje esse pano, gente Lembrando, gente Que eu tenho um cupom de desconto Que dá 15% de desconto Em qualquer compra Lá na Shen Vou tá deixando aqui Gente, muito bom Você faz uma comprinha lá Coloca cupom de desconto E ganha 15% de desconto Em qualquer um Próximo item Eu acho que é o último também, né? Não sei É esse aqui, gente, ó Ai, o nome Não lembro o nome Alguma coisa de confeiteiro Não lembro o nome, gente Saco de confeiteiro Ah, lembrei Nossa, primeira vez que eu lembro o nome de alguma coisa Ó, saco de confeiteiro aqui, ó Pra fazer o bolo Aí eu coloco o recheio assim Vai ficar bem mais bonitinho É uma coisa que eu tava precisando, né? De lá tava bem baratinho Aí eu resolvi comprar Ó, veio o saquinho aqui Eu acho que ele é lavável Porque ele é tipo um Uma emborrachada, sabe? Acho que ele é lavável, né? Então dá pra usar várias vezes E aí vem o biquinho aqui, ó Calma Não sei como é que funciona, gente Tô abrindo só agora também Ó, acho que coloca aqui, né? E aí veio seis biquinhos diferentes, gente Muito legal, né? Que veio variado Deixa eu ver que tá igual, ó Não, é diferente, ó Esse aqui é mais abertinho Esse aqui é mais fechadinho Esse aqui é tipo estrelado Esse aqui também, ó E esse aqui, tipo uma florzinha Esse aqui é um biquinho, ó Ó, tá vendo, gente? Muito legal É bom também que agora que eu comprei o forno Dá pra fazer uns cupcakes E colocar, né? Vai ficar bem legal, ó Aí eu coloco Aí só Coloco tipo um chantilly aqui dentro, ó Ou um brigadeiro Aí vou decorando Muito legal Vai ser muito útil, né? Todas essas comprinhas aqui vão ser muito úteis Principalmente essa aqui Essa aqui Essa aqui Enfim, tudo, né? E é isso, gente Já só foram as comprinhas Eu queria mostrar pra vocês Antes de finalizar o vídeo Mas então foi isso O vídeo foi esse Se você assistiu até aqui Comenta Caranguejo azul Uma palavra bem aleatória aí Mas eu quero saber Quem assiste os vídeos até o final Tô sempre de olho, viu? E é isso Deixa seu like se você gostou Se inscreve no canal se for novo Ativa o sininho pra ser notificado Quando eu postar os próximos vídeos Me segue nas minhas redes sociais Vai tá aparecendo aqui Vou deixar também Minha caixa postal Caso você queira mandar Alguma cartinha Ou algum presentinho É isso, gente Um beijão pra todo mundo Tchau Tchau Tchau